Fala galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? E aí? Vamos lá. Gente, pra gente vencer na vida, cara, não existe um elevador. Precisa subir degrau por degrau. E o bom disso tudo é que em cada degrau que sobe, Deus tem um propósito, sabe? Ele recompensa, Ele alimenta a gente cada vez mais pra te ter gava. E força de vontade pra seguir subindo. E cada vez que tu sobe um degrau, ou melhor, sempre que tu tiver mais objetivos, mais metas, tu vai subindo, as coisas vão ficando melhor ainda. Então eu digo assim, não desista, não fique satisfeito por qualquer coisa, ou sobe um pouco e já acha que tá bom. Tu sempre pode mais, tu sempre pode chegar mais além. Só que tudo isso causa um processo, um degrau. Então assim, ó, tá tudo em ti. Tu pode saber onde tu quer chegar. A vontade é sua, mas a vitória tá em Deus. Valeu? Tchau. Tchau. Tchau.